Vamos Grêmio! Do Aragua, veja aí, um recurso do Ieggson e uma assistência. A chance, Diego, matou bonito, tentou na área, ainda tenta a chance na puxeta, um desvio, gol do Grêmio! Luiz Fernando de novo! Numa jogada muito bem trabalhada pelo ataque do Grêmio, de pé em pé, essa aí a zaga tirou... E vem mais um, e vem mais um, e vem mais um, e vem mais um, é pênalti! Pênalti para o Grêmio! Vem o artilheiro do Grêmio, Diego Souza, para a cobrança, golaço, gol do Grêmio! Vem mais, e vem mais um, e vem mais um tempo do Júlio falar, Ferreirinho, olha o quarto, 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 é gol! E vem mais um, e vem mais um, e vem mais um, e vem mais um, gol! Gol do Grêmio! Tenho certeza que você em casa ficou narrando junto comigo, vai pintar mais um, vai pintar mais um, de Darlan, na esquerda, Ferreirinha, é o show do Grêmio! É a quarta vitória de Thiago Nunes, de pé, rolou para o Darlan, devolveu para Luís, o cruzamento, olha o sexto, gol contra! Gol do Grêmio! É o sexto gol do Tricolor! É o passeio!